De segunda a sexta, as tardes são bem pra ti na RBS TV. Elas começam 15 para o meio dia, com o Jornal do Almoço. Em seguida, tem Globo Esporte. 1h25, Jornal Hoje. Depois, tem Cheias de Charme. A emoção continua na sessão da tarde. 5 horas, tem Alma Gêmea. E em seguida, no Rancho Fundo. RBS TV. Bem pra ti.